Autogrif é um sucesso, grande parceria da Veloscar com a MS Blindados pra você aproveitar e vir conhecer este show, um lindo com importados que você vai suspirar, né Helio? É isso aí, Autogrif é uma loja nova, resultado da parceria de dois grupos tradicionais aqui de Curitiba já e nessa loja a gente trabalha com veículos de ducho, veículos esportivos, carros blindados também e também fazemos serviço da blindagem automotiva pro seu carro e também arquitetônica pra sua residência, pro seu escritório, pra sua maior segurança e da sua família. Maravilha, agora olha quem tá por aqui nesse show, o famoso Camaro Amarelo, quer ficar doce? Vem buscar, me conta desse carro. É isso aí, esse é o Camaro Amarelo 2011, o carro é o único dono, tá com apenas 13 mil quilômetros rodados o carro é impecável, a cor que todo mundo tá procurando, é o amarelo, né? Lindo! É o único amarelo pra vender aqui de Curitiba. Maravilha, onde fica a loja? Nós ficamos na Avenida Vicente Machado, número 1126. Telefone? 3095-9363. Tem site também? autogrif.com.br Vem correndo aproveitar, eu vou dar uma volta agora, porque eu quero ver se a gente fica doce mesmo. Autogrif, vem correndo!